Bruno de Luca, de 41 anos, que não se pronunciava sobre o acidente de Kaique Brito desde seu depoimento à polícia em setembro, falou publicamente na sexta-feira, 3, sobre as alegações de omissão de socorro ao ator. O Ministério Público o indiciou por não prestar assistência adequada ao amigo, que sofreu um acidente no início de setembro. As câmeras de segurança registraram Bruno deixando o local após o incidente, levando o MP a afirmar que ele não demonstrou interesse nas providências de socorro. Em um post no Instagram, Bruno compartilhou suas emoções desde o trágico dia de setembro, expressando preocupação com a recuperação de Kaique. Ele destacou seu constante contato com a família do ator e como Kaique o informou sobre sua evolução após receber alta. O apresentador revelou que esses dois meses o ensinaram lições valiosas sobre responsabilidade, limites e como a vida pode mudar drasticamente em um instante. Ele reconheceu o excesso de álcool naquela noite e como a celebração se transformou em tragédia. Bruno está buscando apoio psiquiátrico, hipnoterapia e meditação, usando este tempo para reflexão profunda sobre os eventos que testemunhou e que o deixaram em estado de choque.